Se a Daiane Monteiro na pegada do papai do céu Em nome de Júnior Teclas, obrigada Júnior Ficou lindo, ficou top Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu sou a Daiane Monteiro, menino Na pegada do papai do céu Em nome de supermercados, Belém Alotinho, nado, gordinho, abençoado Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Que ele vai agir E tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor E deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Não acabou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já aviso logo Não pense que morreu A história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem jeito, não terminou Ainda tem vida, não acabou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar e vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho A vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na beleza E acalma Insista Se anima Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou a notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô entalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá E eu venci doce em suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá E eu venci doce em suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá E eu venci doce em suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou E eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Entre espaços E com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo Não tô cansado Muito machucado Eu tava batido Sangrando com a sede Com fome e com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Contando amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia meus ombros Não solta Nós vamos juntar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou meu corpo Notou que eu estava Muito machucado Eu tava batido Sangrando com a sede Com fome e com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Contando amor Me disse assim É que eu não desistir É que eu não desisto É que eu não desisto Se você é meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia meus ombros Não solta Nós vamos lutar Não abandone o bar Pois a ordem Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o bar Porque o teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Ele vai restaurar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Alô Tio Márcio Você não vai parar Tio Em nome de empresas Coco Líder Dominou Dominou Isso é Daiane Monteiro Na pegada do papai do céu Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Ele vai restaurar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor A tua voz me lembra E me diz Quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio em mim Eu creio em mim Eu creio em mim Eu creio em mim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz Agora é o que tua voz me diz Diz que amado sou Diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Com o amor Com a fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Não deixa observando esses dias Eu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Vou saber te acalmar Vou saber te acalmar Fala pra mim E com meu filho Daniel Oi meu amor E papai Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Fique em paz Fique em paz Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire Tranquiliza tua alma Você está seguro Em minhas mãos Então se preocupa O barco fala Você não afunda Então se preocupa Até pensar em uma vez Você assusta Então se preocupa Deixa a calma um pouco Me escuta Pega os dedos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai não cagar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o seu coração Respire Tranquilize a sua alma Você está seguro Em minhas mãos Então se preocupa Então se preocupa O barco fala Você não afunda Então se preocupa Até pensar em uma vez Essa luta Então se preocupa Deixa a calma um pouco Me escuta Pega os dedos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai não cagar Na hora certa Vou me levantar E agir O teu trabalho É só confiar E assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então se preocupa O barco balança E não afunda Fica se preocupa A tempestade Não é essa luta Então se preocupa Deixa a calma um pouco E me escuta Pega os dedos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai dar Eu vou ficar Pra cá Cê é Daiane Monteiro Diretamente da terra pro céu Obrigado meu Deus Por mais esse trabalho É pra ti Jesus Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria Raramente aplaudiria Tua história Pois Eles não conhecem O teu sofrimento Se agarraram Só ao teu Momentos de glória Quer saber Isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais Na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos Cheios de Deus Suas histórias Tiveram Seus momentos Ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério Que cometeu É que você só lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato Que cometeu É que você só lembra Quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história A história Poucos se interessam Em saber Mas Deus te viu Quando você bateu Na porta Bateu Chorou Insistiu E ninguém veio atender Mas Deus está escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem E não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus no céu Que não despreza a sua história Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus está escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou, ele estava lá Quando você chorou, ele estava lá Quando você sorriu, ele estava lá Quando você caiu, ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você E no momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história No momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história Aquela porta aberta fui eu quem fechei A velha amizade fui eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou Fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu E foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O Deus Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O Deus Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Tão importante Para Deus E nada de ficar sofrendo A angústia e dor Por esse seu complexo interior Dizendo as vezes Que não é ninguém Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem E ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante Cante Exalte ao Senhor E você tem o valor O Espírito Santo se move em você E você tem o valor O Espírito Santo se move em você E você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem E Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos, inespremíveis, ai pai, inespremíveis Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, cante e exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Nota a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Eu tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Nota a tristeza que tem no teu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar A bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar A bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor Tá escrevendo A sua história Me deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem Assaltado foi Espancaram Ele até no chão cair Enquanto Ele sangrava Um cidadão passou Era um sacerdote Fingiu que não viu Estava com pressa Tinha prioridade Me faltava amor Me faltava amor Essa é a vontade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus Ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como assim mesmo o próximo Ele não amou E fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor E com as mãos vazias Ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou No mesmo lugar o bom Samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava Se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos E dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Senta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez a sua vida a essência dele O bom Samaritano que você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer E não importa se existe alguém aqui caído O bom Samaritano vai aparecer Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar A tua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ninguém é super homem Deus não te fez de aço Não leve em seus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador No calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber As pegadas de Jesus São um mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Tu és a medicina do céu Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Sua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causar Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São Daiane Monteiro Alô, primos! Essa aqui é pra estourar pra Deus, viu? Alô, Lucas, a padaria Bido, Silas, tamo junto! Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que dá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que se aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que dá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar E as feridas eu vou usar Depois de tudo que já aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar tua alma Então mantenha a calma Que essa paz vai passar Que essa paz vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que já aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que já aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal